Se você tá procurando jogos digitais de Xbox One com confiança, sem risco de banimento, então é só visitar a CXB Games, tá galera? A loja tem preços incríveis, além de venda garantida. Corre lá no link da descrição pra você ficar por dentro de tudo. Pra você que tá ligado, aqui quem fala é o Spirlandelli. E aí, galera, como que vocês estão? Eu espero que 100%, tá? E é o seguinte, hoje a gente vai falar sobre curiosidades interessantes por trás do PlayStation 5. O console tem vários segredos ali, né, que aos poucos vem sendo revelado. Além do mais, é claro, né, várias novidades que eles também nos mostrou durante todo esse período de lançamento, tá? Acontece, galera, que nem todos os PlayStation 5 foram feitos totalmente iguais, certo? Inclusive muitos usuários já tiraram isso à prova, tá? Incluindo testers e técnicos da área também. A gente sabe que a Sony investiu tremendamente na refrigeração do console, né, pessoal? O dissipador de calor é enorme, o resfriamento é baseado em metal líquido. E além disso, mano, ele tem um cooler robusto e bastante silencioso, que a Sony mesmo diz que o console vai funcionar na mesma temperatura, tanto em dias quentes como em dias frios, tá? Mas existe ali um segredinho que você provavelmente não saiba, tá? A Sony não usou o mesmo cooler em diversos dos seus consoles. Por exemplo, enquanto ela usou coolers de uma forma em um, ela usou coolers de outra forma em outros, tá? Mas calma, fica tranquilão, que eu vou explicar isso pra você entender melhor. Tá vendo essa imagem aí na tela, pessoal? Pois é, foram dois coolers tirados de dois PlayStation 5, totalmente iguais, beleza? Porém, ambos têm diferenças. Por exemplo, ó, o cooler da direita, ele foi feito baseado em um formato ali de lâmina nas pás da ventoinha. Quando o PlaySync, ele alcança o estresse, né, que pra quem não sabe é a temperatura que faz o cooler acelerar, o barulho desse cooler A chega a 39 decibéis. Já o cooler B, ele tem um design mais curvado nas pás da ventoinha, dá pra vocês verem aí, né? Então, mano, esse cooler, quando alcançou o estresse do Play 5, ele obteve 43 decibéis de ruído. É por isso que alguns usuários falaram que o console, quando esquenta, ele faz um barulhinho acelerado no cooler. Eu até mostrei isso pra vocês recentemente, vocês lembram? Beleza, se vocês não lembram, assiste aí de novo pra vocês lembrarem. Viu só, galera? Mas calma, relaxa, tá? Isso não quer dizer nada, muito menos, né, que vai afetar a refrigeração do seu PlayStation 5. O que que pode acontecer é você ter um ruído maior quando você tem um cooler B no seu console. Mas e aí, como que tá o seu PS5? Ele faz muito barulho na hora de acelerar o cooler ou é bem silencioso? Comenta aqui embaixo pra gente ficar por dentro e compartilhar mais disso, beleza? Lembrando, galera, que isso não afeta em absolutamente nada no desempenho do console, tá? Mas a Sony optou pelo cooler A porque agora ela sabe que não oferece tanto ruído no estresse do console. Belezeira? Eu passei rapidão só pra deixar vocês antenados sobre isso e eu vou ficando por aqui, né? Se gostou do vídeo, já senta o tapão no like pra ajudar o canal a crescer e ser mais divulgado. Sem esquecer também de se inscrever e o principal, hein, jovens? Ativa o sininho pro YouTube sempre te avisar quando eu fizer um vídeo novo. Belezeira? Um grande abraço, tudo de bom sempre e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho